Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que já tem acerto encaminhado para reforçar o Santa Cruz Estamos falando de Eduardo Graçom, 27 anos de idade, que estava jogando pelo Volta Redonda Está chegando para ser mais um atleta tricolor No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Um pouco do seu histórico na carreira, comparar com os zagueiros que atuaram pelo Santa Cruz em 2021 E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação da Cobra Coral Mas não sem antes te lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação Na descrição aqui do nosso vídeo tem o link para você conhecer a Bet Nacional E também tem o nosso cupom Não vai se esquecer de fazer o cadastro usando o nosso cupom FB sem clichê Beleza? Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Agora sim, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Eduardo Graçom Na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 27 anos de idade 1,86m Começou a temporada atuando pelo Resende Aqui do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca Depois se transferiu para o Volta Redonda Ela jogou a Série C De 2021 Vamos lá 24 jogos para o Eduardo Nessa temporada 22 deles como titular Nenhum gol marcado Ganhou 67% Dos duelos defensivos Ficou sim Acima da média para a posição Ganhou 60% das disputas de bola por cima Que ele ficou bem dentro Da média mesmo Recuperou a posse de bola em média 8,4 vezes A cada 90 minutos Bom ou ruim, Felipe? Esse é um fundamento que o pessoal sempre quer saber Já já Vai ter um quadrinho para a gente analisar Mais profundamente Tá bom? 79 rebatidas Que nada mais é do que aquele chutão Para tirar a bola da defesa Do perigo, no caso, né? Acertou 86% Dos passos que tentou Cometeu 31 faltas Tomou 4 cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez O Eduardo Graçom Na temporada 2021 Bem, pessoal, vendo Esse quadrinho a gente não consegue Destacar tanto A temporada do Eduardo Graçom Jogou por Resende E por Volta Redonda Mas dentro do contexto técnico Que ele esteve inserido Campeonato Estadual E Série C Do Campeonato Brasileiro Pelo menos o Eduardo Graçom Foi praticamente Um titular absoluto do Resende Edo Voltaz Fez quase todas as partidas Como titular Mesmo sem ter tido fundamentos Números, né? Dos fundamentos tão Exuberantes Assim conseguiu ficar Pelo menos dentro da média Na maioria Das estatísticas Dos números Que nós acabamos de ver Beleza? Vimos os duelos defensivos As disputas De bola por cima Vimos também As recuperações Na posse de bola Pra não ficar só É bom, é ruim Tá baixo Tá acima da média Decidir trazer Os números De alguns zagueiros Que atuaram Pelo Santa Cruz Nessa temporada Pra gente poder comparar Com o Eduardo Graçom Então chamo na tela Pra gente ver O comparador estatístico Da FPTV Fundamento Das recuperações Na posse de bola Tem aí Quatro zagueiros Que atuaram Pelo Santa Cruz Nessa temporada Estamos comparando Com o Eduardo Graçom A gente percebe Que pessoal Ali, né? Com uma margem de erro Um pouquinho acima Um pouquinho abaixo da média Considerando os principais Zagueiros Que terminaram a temporada Pelo Santa Cruz Ele ficou praticamente No empate técnico Com todos eles O Eduardo teve 8,4 O Júnior Sergipano Que ficou em primeiro Nesse quadrinho Em média 8,9 O William Alves 8,6 Ficaram um pouquinho acima Do Graçom O Breno Calisto Um pouquinho abaixo Com 8,2 Em média A cada 90 minutos Já o Rafael Castro Esse sim Já ficou um pouco abaixo 7,5 A cada 90 minutos Todos eles Pessoal Até o Rafael Castro A gente pode dizer Que ficaram dentro De uma média razoável Nesse fundamento Para a posição Normalmente quando o zagueiro Passa de 7,7,5 A gente considera aceitável Quando fica abaixo disso A gente acha bem ruim Quando ele passa de 9, 10 recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Normalmente fica acima Fica acima da média Dos zagueiros Que a gente avalia Aqui na FBTV Claro pessoal Esse não é o único fundamento Que a gente tem que usar Para avaliar um zagueiro Tem os duelos defensivos O jogo por cima Saída Para jogar por baixo Com os pés Posicionamento Censo de liderança Um monte de coisas Importantes Mas se eu trouxer Um quadrinho Para cada fundamento O vídeo fica Muito grande Então eu escolhi O fundamento Das recuperações Na posse de bola Beleza? Show de bola Filipe Temporada 2021 Vimos bastante Coisas sobre o jogador Mas e na temporada passada Por quais clubes jogou? Se não jogou Série A, Série B, Série C, Série D Carioca, Paulista Campeonato Gaúcho Quais competições ele jogou Foi titular Teve bons números Parecidos Piores Melhores Do que em 2021 Na tela A resposta Para vocês verem Aqui na FBTV A gente sempre chama na tela Os nossos quadrinhos Dessa vez um pequeno histórico Na carreira Comparando a temporada 2021 Que nós já vimos os números Com a temporada de 2020 Quando ele atuou um pouco Pelo Bangu E um pouco Pelo Resende Nessa temporada Jogou Série D Do Campeonato Brasileiro Tá bom? 19 jogos 18 Como titular Nenhum gol marcado 58% Nos duelos defensivos Aqui já é um pouco Abaixo da média 50% De ganho Nas disputas Por cima Aqui Abaixo da média É ruim Para um jogador tão alto Quanto ele 1,86m Um defensor A gente cobra um pouco mais Recuperou em média 6,2 vezes A posse de bola A cada 90 minutos Número não tão bom Para um zagueiro Atenção E cometeu 26 faltas Pessoal aqui Para a gente poder fazer justiça Com o Graçom Ele também joga como lateral direito Na temporada 2021 Ele foi praticamente só zagueiro Mas em 2020 Ele atuou muitas vezes Como lateral Então é um pouco Compreensível Que por exemplo O fundamento das recuperações Na posse de bola Fica um pouco abaixo Por mais que você seja um defensor Você está sempre ali trabalhando Para retomar a posse de bola Mesmo como lateral Zagueiros Tendem a recuperar mais vezes A bola Em média Do que laterais Beleza? O jogo por cima não Porque você quando está Pelo lado do campo Você ainda disputa Com jogadores mais baixos Normalmente Ele tem 1,86m Jogando na defesa No lateral No meio Onde fosse Não foi legal Nesse fundamento Beleza? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação A chegada De Eduardo Graçom Para reforçar o Santa Cruz Bem pessoal Assim como praticamente Todas as contratações Que o Santa Cruz já fez E vai fazer Até o final Dessa temporada 2022 É mais uma aposta O Santa Cruz Não tem mais condição financeira Não tem nem mais atrativos Praticamente a nível De torneios nacionais Para fazer um grande jogador Chegar ao clube Então ele traz Mais ou menos Dentro de onde dá Para ele contratar O Eduardo Graçom Pelo menos Teve uma experiência De praticamente Toda uma série C Como titular Já jogou uma série D No ano passado Com a camisa do Rezende Chega para jogar um torneio Que ele pelo menos Já jogou num nível parecido Nível um pouquinho mais alto Nas últimas duas temporadas É um grande zagueiro Um cara que me empolga Completamente Para reforçar o Santa Cruz Não Vou classificar como uma aposta Mas também entendo Que nesse momento Para o Santa Cruz Não vai ter muito Para onde atirar Para tentar acertar Numa grande contratação Vai ter que tentar Sem aposta Sem tentar desenvolver Um jogador Fazer o cara Que ele se encontra No Santa Cruz E performa Num nível que a gente Nunca viu No momento Classifico Com uma aposta Sem muito brilho Sem encher muito Os nossos olhos Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Tricolor Se você gostou Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou O Graçom Na última série C Se você concorda Se você discorda Da minha opinião Se você já conhecia A FBTB Se está conhecendo Hoje Se vai se inscrever Deixar o like E compartilhar com os amigos Quem fizer isso Comenta aí Que eu também vou interagindo Com vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Se inscreve Aqui na FBTB E se cadastra Lá na Bet Nacional Grandes chances Ótimas cotações Pra você poder Fatorar também Um cascalinho Beleza? Então é isso pessoal Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Enquanto uns dizem Aqui tem mais bônus Aqui é mais lucro A gente prova Quem joga na Bet Nacional Tá rindo à toa Cotação sem comparação Campinho interativo Com estatísticas Saques imediatos Via Pix Tecnologia de encerramento De apostas Bet Nacional Aqui tá jogo